Olha uma coisa que eu te ia dizer Quero a fornis Quero a fornis Mas quer ver a inicial do nome de cada um Debaixo de um prato Que é para saber quem é que manda deixar os pratos Que risco 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 A voz não dorme Ah bem, você quer ouvir Espera aí, oxido Olá Não nos fizesse tão inteligentes, que eu pararia não sei. Mede pessoas inteligentes aqui e depois quer que a gente... Mãe. Ah, tu é maluco. Está onde? Olha. Hã? Onde está aí? Está ali, homem. Para pintar as unhas até aí. Tudo bem. Tudo bem.